Toca no gordinho que é gol, toca no gordinho que é gol Menino treloso vai ganhar x-baycom, toca no gordinho que é gol Toca no gordinho que é gol, toca no gordinho que é gol Menino treloso vai ganhar x-baycom, toca no gordinho que é gol Pode ser folha de coço, manequim de botijão Mesmo recebendo um osso ele faz a proteção Tá voltando pra quem chega ou se vira pra chutar Bate que qualquer distância sobe pra cabecear Toca no gordinho que é gol, toca no gordinho que é gol No gordinho que é gol, menino trelovo vai ganhar chupê Toca no gordinho que é gol